A passagem dos 25 anos do início das reuniões do Orçamento Participativo na capital foi lembrada no Fórum Social Temático, do qual foi tema de reflexão nesta sexta-feira. A plantação pioneira do Orçamento Participativo em Porto Alegre comemora 25 anos. Depois de ser instituído na capital, o projeto ganhou outras cidades, inclusive fora do país. O povo pensou muito na ideia da democracia, da participação popular direta e na visão republicana do respeito à coisa pública, o dinheiro público, o espaço público, as pessoas sendo sujeito e não objeto da política. Isso são ideias que, por dentro do Orçamento Participativo, foram muito importantes e reafirmadas a cada momento. O Fórum Social Temático tratou do compromisso no Brasil com a participação social. Hoje, a rede de Orçamento Participativo é coordenada nacionalmente por Canoas. Nós temos aí mais de 600 cidades no Brasil que realizam o Orçamento Participativo, que procuram interagir com o cidadão, buscar a opinião do cidadão e da cidadã. Nós procuramos, com outras cidades como Guarulhos e outras cidades que já coordenaram a rede brasileira, procurar avançar ainda mais e, principalmente, levar a ideia do Orçamento Participativo para prefeituras que ainda não adotaram. O Orçamento Participativo é uma forma de atender as necessidades do cidadão que elege as prioridades de temas pré-estabelecidos pelo poder público. Independente da troca de governo, de matizes diferentes, ideológicas, partidárias, o OP veio para ficar, porque ele nasceu no governo da Frente Popular, mais precisamente no governo do Olívio Dutra. Bom, em 2004, rompeu-se esse ciclo e o OP mantém vivo, ou seja, os governos tiveram a inteligência de saber que, independente de quem muda, a mudança do passo municipal, a participação popular é uma garantia da transparência e da eficiência da administração pública. Durante o Fórum Social Temático, ocorreu ainda o lançamento da Rede Gaúcha de Orçamento Participativo. Tem sido um espaço importante de conquistas e direitos por parte da população que menos acesso tem a serviços e equipamentos públicos. O relatório de balneabilidade divulgado hoje pela FEPAM revela que 10 pontos estão impróprios para o banho no litoral e águas internas do estado. No litoral norte, permanece imprópria a foz do rio Mampituba, em Torres, e a foz do Arroio do Sal, no município do Arroio do Sal. Foram incluídas na lista de áreas sem condições de balneabilidade, o ponto em frente à Saba, na Praia de Atlântida, e a área em frente à rua Rio Tainhas, em Xangrilá. Na região do rio Uruguai, o balneário do Campo em Rainha do Sol, no rio Ibicuí, e o balneário de Jacacuá, também no rio Ibicuí, estão impróprias. A região hidrográfica do rio Guaíba apresentou altos índices de coliformes fecais em três pontos. No balneário de Sanssouci, em Aldorado do Sul, Praia da Alegria, em Guaíba, da Florida, também em Guaíba, e o recanto das mulatas, em Barra do Ribeiro. E vamos agora a um contato com a repórter Thaís Baldasso, que está em Capão da Canoa e tem as informações do litoral gaúcho. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lisiane. Olha, a chuva finalmente chegou em Capão da Canoa, por volta das seis e meia da tarde. Mas foi apenas uma pancada de verão que serviu apenas para refrescar o dia abafado de hoje, com termômetros marcando 38 graus. Mas para quem veio para o litoral, está mesmo disposto a aproveitar a praia sobre qualquer condição climática. Pouca gente arredou o pé da beira da praia. E para quem está aqui de folga, que tal aproveitar para cuidar da saúde? A equipe de Vigilância em Saúde do Estado está orientando moradores e veranistas sobre os cuidados que devem ser tomados para combater a dengue e também o tabagismo e prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Quem nos dá mais detalhes sobre esta operação é a Cirlei Famer, que é chefe da Vigilância em Saúde. Boa noite, Cirlei. De que maneira esse trabalho vai ser desenvolvido aqui no litoral gaúcho? Então, boa noite. Nós estamos aqui pelo segundo ano desenvolvendo esse trabalho numa das casas do governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. e nós trabalhamos com educação em saúde, promoção da saúde, nessas áreas de interesse de doenças transmissíveis, de agravos não transmissíveis, como o tabagismo, não é? Orientando a população e os veranistas de como melhorar a sua saúde e de como trabalhar para evitar o adoecimento e também para parar de fumar, que é um dos agravos que nós vivemos trabalhando. Um dos focos do trabalho de vocês também ao público infantil. Com certeza, nós desenvolvemos um projeto da maior importância para a Vigilância em Saúde do Estado, que chama-se Projeto Pequenos Vigilantes, no qual a gente distribui um material e trabalha com as crianças que estão veraneando, orientando de como cuidar melhor dos alimentos, de como garantir a qualidade desses alimentos, como não sujar a praia, como recolher seu lixo, como evitar doenças, enfim, que isso é a população que posteriormente precisa de mais saúde na vida adulta e que vai reproduzir esse trabalho. E nós estamos distribuindo um material, não é? Que é uma cartilha educativa e uma revista do nosso personagem, que é o Lupito, não é? Para as crianças poderem, então, aqui dentro receber todas as orientações que nós passamos, não é? Também verbalmente. E de que maneira as equipes estão sendo preparadas para repassar essas informações aos veranistas? Nós fizemos no mês de novembro duas capacitações, uma na terceira coordenadoria regional de Pelotas e uma na décima oitava em Osório, abrangendo todos os municípios que compõem o Verão Numa Boa, que são os municípios de litoral do estado do Rio Grande do Sul, para que eles possam trabalhar com esse material. E as nossas equipes, aqui em Capão da Canoa, do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, e também na Praia do Cassino, estão trabalhando com esse material, distribuindo para as crianças, não é? Para que elas possam aprender mais de como cuidar da sua saúde, promover a saúde nessas áreas de interesse nosso. Obrigada, Cirlei, um bom trabalho. Obrigado a vocês. A fiscalização também será feita nos serviços de alimentação aqui do litoral norte e sul gaúcho. E olha, pequenos moradores da praia estão sendo preparados para serem agentes mirins da defesa civil. Confira na reportagem. Eles já são chamados de parceiros pelos profissionais da defesa civil. Os pequenos moradores das praias do litoral norte e sul estão sendo preparados para serem multiplicadores na prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente. O projeto, ele parte do governo do estado na importância que é nós levar até o público, mesmo a criança como agente mirins da defesa civil e ele levar esse conhecimento para a sua casa, para os familiares referente à vulnerabilidade, essa percepção do risco. Neste verão, o projeto Agentes Mirins da Defesa Civil vai acontecer em 16 praias gaúchas até o dia 28 de fevereiro. Durante uma semana, crianças de 8 a 12 anos de idade realizam atividades educativas. A formação inicia na sala de aula. Eles aprendem a ter requisitos de cidadania. A gente trabalha muito a questão do lixo com eles, a questão do meio ambiente, em sala de aula, como proceder com o respeito com as pessoas também, questão de valores na família. Para ilustrar os conhecimentos adquiridos, os alunos preparam cartazes e apresentam para os demais colegas. Assim, todos revisam os conteúdos com a ajuda do professor. Quer ver? Não jogar lixo nas ruas que dá enchente. Cuidar muito bem dos rios, não tocar lixo, não botar lixo no chão. Hora de colocar em prática os ensinamentos aprendidos na teoria. É aqui na beira da praia, no último dia de aula, que os jovens aprendizes orientam os veranistas a colocar o lixo em local adequado. Os cuidados que devem ser tomados antes de entrar na água e como proceder em casos de desabamentos ou enchentes. Quando pequeno, fazer um trabalho desse, vai conscientizando e eles vão passando para os mais velhos. A gente que convive nesse ambiente, é interessante que ele esteja limpo. Mas quais os resultados do projeto pioneiro do governo do Estado para a sociedade? A prova que a gente faz é eles apresentam um trabalho para nós, laboral, referente a recortes, jornais, revistas. E eles apresentam. E na hora eles já falam, falei para minha mãe, falei para o meu pai e lá em casa agora eu sou um agente mirim de defesa civil. Então eles se tornam, na verdade, pessoas importantes. Como são, são pessoas importantes para nós. Sempre tem um bombeiro no cantinho, uma médica, um comerciante, quem sabe adeus, é um prefeito lá, de Capão da Canoa, que a gente vai ter no futuro entre nós. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações, você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos segunda-feira às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho